Olá, boa tarde. Nós estamos aqui hoje com nossa segunda mesa do encontro do projeto de extensão Clarice Animais e Livros. Quem ainda não está inscrito no canal e se inscrevam, participem. Aqui na nossa descrição o link para a participação e o link para vocês se inscreverem. Está tudo aqui na inscrição. Sejam todas e todos bem-vindos. Hoje nós estaremos recebendo a professora Carmen Farias e a professora Rita Mulli. Hoje o nosso encontro é sobre ecologia, literatura e formação de professores, dando continuidade ao nosso projeto. Esse conjunto de lives faz parte de um projeto de extensão maior que envolve literatura, ecologia e educação ambiental, através da literatura de Clarice Lispector, na comemoração do centenário da autora. E é com muito prazer que hoje nós estamos aqui, reunidas e reunidas para esse encontro. Deixa eu chamar aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós temos a presença hoje da professora Rita Mulli, é bióloga, licenciada e bacharel, é mestra em educação, doutora em educação, e hoje ela vai compartilhar conosco um pouco dessa temática que ela também vem desenvolvendo ao longo das pesquisas, no que tange a educação ambiental, e a professora Carmen Farias, do Departamento de Biologia da UFRPE, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências. Se o áudio não estiver bom, vocês confirmem, vamos testando. O pessoal está chegando. O nosso projeto surgiu de um anseio muito bacana, da junção entre a gerência de formação de leitores e educação ambiental da Prefeitura do Recife, e do programa Manuel Bandeira, de formação de leitores, que nos fez o convite para esse ano atuar com clarice e o bem-estar animal nas escolas, junto com os professoras e professores. E aí nós vamos dando continuidade nesse momento que a gente tem que fazer os nossos encontros online, nós estamos aproveitando esse espaço para fazer os nossos diálogos. Hoje quem abre a nossa tarde é a professora Rita, e eu já vou passando para que a gente tenha uma tarde bem gostosa e bem agradável. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Raí. Boa tarde, Carmen. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar participando desse projeto de extensão, que logo de cara me encantou, né, essa possibilidade de estar juntando literatura, ecologia e formação de professores. Então, eu vou dividir essa tarde de hoje com a Carmen, para a gente discutir um pouco sobre essa temática, né, que eu acho que cada vez mais a ecologia está adentrando esses espaços que têm uma voz crítica, né, e a literatura é um deles. Então, eu fui buscar um pouco da história de como que os animais são a parecer, né, nessa relação com os seres humanos, porque ela é, de fato, uma relação histórica, constituída, e que vai variando ao longo do tempo, e a gente vai ver um pouquinho disso agora. Eu fiz uma pequena apresentação para a gente aproveitar e ver juntos algumas imagens, e eu quero, por favor, que fiquem à vontade de fazer qualquer pergunta, podem estar contribuindo comigo aqui. e depois eu falo a palavra para a Carmen, que ela vai introduzir o cerne do assunto, né, do nosso encontro hoje, que é a formação de professores, de uma maneira brilhante, como eu sempre faço, né. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu agora, eu perdi o contato, né, com o chat, então eu peço que me avisem aqui pelo WhatsApp, se tem algum problema, algum problema no áudio também, certo? Então, como título dessa fala de hoje, eu escolhi relações históricas, ecológicas e literárias, né, animais humanos e não humanos. Seguindo aqui um percurso, vamos levar a Clarice Lector, né, vamos fazer a situação do campo da ecologia e da literatura. Se a gente for pensar, né, na nossa linha de existência humana aqui no planeta Terra, a gente consegue chegar, a pré-história, aos animais que estão representados na arte rupestre, né, que é talvez a primeira expressão artística dos seres humanos, inclusive antes da escrita, né. Então, eu trouxe aqui duas imagens, foram, esse duvizão na caverna de Altamira, foi uma das primeiras imagens da arte rupestre, que foram registradas, e essa deve ter uma data aproximada de 15 mil anos, né, de existência, e ela foi, eu descobri, há 150 anos atrás. Então, aqui a gente já vê a expressão de um animal, né, um bilhão, e do lado, a gente tem algo bem próximo da gente, que são as pinturas rupestres no Parque Nacional do Catimbal, que, por sinal, tem uma grande ser pinturas rupestres no seu interior, né. O Brasil tem um sítio arqueológico desse tipo de arte bem expressivo, né, e está aqui tão pertinho da gente, né, no Parque do Catimbal. Eu confesso que eu ainda não conheço, não fui, mas tá, meus planos aqui, uma visita pra lá. Então, o que essas figuras poderiam representar, né, uma vez que o que a gente consegue levantar de dados, de informações, né, de documentos pré-históricos, é muito pouco, né, é muito raro. O que a gente consegue inferir com essas pinturas é que já desde esse momento, a relação dos seres humanos com os animais era intensa. Nesse sentido de veneração, né, as pinturas podem estar nos mostrando isso, que os animais eram venerados por esses seres humanos na pré-história. E as pinturas normalmente vão expressar um momento da caça, algum ritual, algum momento de dança, sempre numa federação de dependência e respeito a esses animais. Aqui, né, a gente andando um pouquinho mais, né, nessa linha do tempo, a gente chega nas antigas civilizações, que são muitas, né, Mas eu trouxe aqui o exemplo da civilização egípcia, que é uma das mais ricas e que a gente tem muito conhecimento. E eu achei interessante trazer para vocês a relação com os cachorros, né, os cachorros das antigas civilizações. Então, a Nubis, que é essa figura, a esquerda aqui da tela, ela foi, ela representa um deus que teria sido criado pelos cachorros, né. Então, veja só que já desde a civilização egípcia, o ser humano já tem um cachorro envolvido. E se a gente parar para pensar ainda, o cachorro mais célebre da antiguidade apareceu na Odisseia, né, que foi escrita por Homero no século IX a.C. E nessa história também já aparece o cachorro como o melhor amigo do homem, né, que quando Ulisses volta, que ele não quer voltar para o seu palácio, ele não quer ser reconhecido, ele pede para a deusa Atena transformá-lo num mendigo. E ele volta, assim, para o palácio, e o único ser que o reconhece é o cachorro, né, que é o seu cachorro, desde sempre, de uma vida inteira. Então, ali já tem uma relação de intimidade entre o homem e o cachorro, né, vejam só. E aqui na figura da direita, também é uma gravura, né, é um afresco pintado há mais de 50 séculos atrás, e mostra um pouco dessa relação também, uma espécie de domesticação, né. Vejam que o homem está puxando os animais, provavelmente os cachorros, né, uma espécie de coleira que já existia na época. Continuando nas antigas civilizações, mas trazendo para mais próximo de nós, né, a civilização azteca. Essa foto desse cachorro que está aqui na direita, ela é uma alusão ao que talvez tenha sido um descendente dos cachorros aztecas, né. Então, esse teria sido o originário dos xolos, né, esse é o nome que eles dão para esses cães pelados. A lenda diz que esses animais, os xolos, como eles eram chamados, eles teriam sido um presente do deus azteca, xolotote, aos homens. E os homens tinham a obrigação de cuidar deles para que, em troca, esses animais os guiassem pelo mundo da morte, né, pelo vale da morte. Ainda fazendo uma busca, né, nessa nossa linha do tempo, assim, sobre a presença dos animais, nas artes e na literatura, a gente pode encontrar na Idade Média os chamados bestiários, né. O que acontece na Idade Média, né? A Idade Média foi uma época marcada pelo domínio da Igreja Católica, tanto nas relações culturais, políticas, comportamentais e da própria ciência, né. A Igreja Católica se utilizava das criações divinas e da própria natureza para criar os regimentos que foram, que conduziram essa época toda da Idade Média. Ela foi marcada por essa supremacia da Igreja Cristã e pela estruturação econômica das relações culturais. Nesse período, a interpretação da natureza pelo pensamento imaginário medieval ditava as regras da sociedade, cultura e o modo de viver da coletividade. O que que acontecia, então? Eles usavam muito dessas figuras como fábulas, como histórias pregando uma espécie de moralidade dentro da religião. Então, a gente tem aqui à esquerda uma figura que aparece num desses bestiários. Que bestiários é justamente os escritos, né, eram documentos dessa época medieval que se utilizavam de figuras animais, quase que mitológicas, para pregar ensinamentos, ensinamentos de moralidade do ser humano como deveria ser uma pessoa boa para os outros, para com Deus, né, e caso ele tivesse um comportamento errado, punições divinas iriam decair sobre ele. Então, essa figura do lado esquerdo, aliás, do lado direito, mostra a raposa, né, e o moral dessa figura, como diz o escrito, né, dessa imagem, é que a raposa se finge de morta para atrair os comensais dela, né, que seriam essas aves que vão se alimentar, e com isso ela atacaria essas aves. Então, é uma espécie dítica de simulação humana, né, para conseguir certos benefícios. Então, a Igreja Católica se utilizou muito dessas fábulas animais para a criação de valores e de preceitos divinos. Do lado esquerdo, a gente tem essa imagem que aparece num vestiário da época, como a Bíblia, como um movimento de... A Bíblia é como um instrumento, um livro didático, de... de estudos e de... Não fugiu a palavra aqui, mas é um norteador do comportamento humano. Então, a gente tem aqui nessa imagem Adão, né, dando nome aos animais. Veja que aqui, os estudiosos dessa área dizem que a gente já pode até ficar uma certa separação do homem do restante dos animais, né. Então, o homem aqui já é diferente. Ele já está numa posição esquerda mais superior e ele está nomeando os animais. Então, a Bíblia nessa época era utilizada como um instrumento que pregava a ciência como baseada em todas... Todo esse conhecimento divino, a natureza como uma sabedoria divina criada por Deus que cabia ao homem, né, desvendá-la e estudá-la e seguir... Seguindo essas analogias, né, entre o bem e o mal, entre o inferno e o céu. Agora, pessoal, eu dei um salto aqui nessa nossa linha do tempo para a gente chegar num outro momento que foi muito importante nessa relação dos seres humanos com a natureza. Essa imagem é bastante clássica, né. Eu... Tomar um pouquinho de água. Quem já estudou um pouco dessa relação entre os eventos da revolução industrial da primeira revolução industrial lá no século XVIII e a relação dos humanos com a natureza, já viu imagens desse tipo. O que eu quero trazer com essa imagem? É que se antes nós tínhamos aqui, ainda na Idmédia, um cenário, uma paisagem ainda mais rural, fólica e... digamos assim... manual, né, com a revolução industrial há uma mudança nesse padrão de comportamento. Então, com a máquina a vapor, o que antes era produzido de forma artesanal, passa a ser produzido numa escala maior, né. E isso acaba demandando mão de obra, né. Então, a gente tem, nesse momento, um êxodo rural de trabalhadores que vêm até a cidade buscando oportunidades. Mas, em termos ambientais, basicamente, a gente vai ter as primeiras consequências, né, da poluição ambiental. Então, a gente vê nas imagens, né, as fumaças sendo largadas na atmosfera. A gente vai ter a poluição dos rios. A gente vai ter um aumento da população, né, porque a população sai das áreas rurais e adentram as cidades. Então, aqui, a gente tem uma mudança nessa paisagem. O que que acontece no final do século XVIII e início do século XIX? A população burguesa, né, porque aqui a gente tem uma divisão entre proletariado e burguesia. É aqui, nesse ponto histórico, que essas relações começam a se criar e se formar, né, ter uma base. Então, a gente tem aqui o proletariado trabalhando cargas horárias imensas, né, de 12 a 14 horas diárias. E a gente tem a burguesia que começa a se incomodar com os resultados dessa revolução industrial, dessa poluição e começa a questionar um pouco isso. O que que acontece, então, com essa relação seres humanos e natureza, e animais, no início do século XIX? Então, no final do século XVIII, início do século XIX, a gente vai ter um dos movimentos artísticos literários que resultou, né, um pouco dessa insatisfação humana com preceitos de cultura, de atraso de valores individualistas, de uma preocupação mais individual, menos coletivista, a gente tem o surgimento do romantismo. O que que o romantismo vai propor? Ele vai propor, dentro da literatura, dentro da arte, dentro do pensamento, ele vai propor a retomada da natureza como a expressão do bom e do belo, né? Então, a gente, aqui nessa época, tentam resgatar o ideal da natureza como o selvagem e o selvagem que é bom e é belo. Então, se antes a gente tinha uma divisão entre aquilo que era selvagem era considerado não civilizado, era considerado inculto, era considerado feio, feio, a intenção era acabar ou domesticar aquela natureza porque ela virasse civilizada, aqui a gente tem uma retomada da natureza como o ideal do bom e do belo. Cabe exaltar aqui uma coisa que vai ser importante para a gente mais para frente, é notar como aqui já tem uma separação que já está embutida, né? É a natureza e a cultura separadas, a natureza representando o selvagem e a cultura representando o civilizado aquilo que era culto. Mas depois dessa primeira evolução industrial e com o romantismo as questões começam a ser feitas para essa população da época e eles começam a tentar reviver a natureza e ir atrás desses espaços como espaços para contemplação, para meditação e isso encena também a companhia dos animais, né? Eu trouxe essas duas imagens que são do romantismo dessa época no século XVIII então tem uma imagem de Goia que é a imagem aqui à esquerda e reparem que tem um gatinho no colo dela e na imagem da direita eu fiz questão de fazer o cavalo aqui também e essa paisagem bucólica e bonita, né? Para mostrar como esses espaços naturais passam a ser vistos como belos então eles são retratados nas pinturas nos poemas sempre pregando uma relação mais individual do ser humano como um um ideal de perfeição e eu acho essas imagens são representativas disso Bom, pessoal eu chego dando mais um salto histórico a gente veio da revolução industrial o que aconteceu na revolução industrial final do século XVIII final do século XIX nós tivemos paralelamente a essa atividade culturais a construção da ciência moderna e essa ciência moderna acaba refletindo até hoje no jeito como a gente estuda como a gente frequenta a escola como nos ensinam na faculdade tem uma herança direta relacionada com isso o que aconteceu nesse salto que eu dei aqui né? então a gente teve essa consolidação da ciência moderna eu trouxe para vocês um pouco do romantismo também que é uma nova sensibilidade com a natureza passando a vê-la também como o selvagem também como sendo bom né? e o que que acontece mais próximo de nós agora? vamos pensar aqui já no século passado século XX lá em maio de 68 né? pensando nos eventos culturais que aconteceram a gente tem um momento de contracultura e a partir dessa época que o ecologismo enquanto um campo de estudo começa a ser consolidado né? e é interessante a gente estar falando isso aqui porque até então mesmo que antes lá na revolução na revolução industrial se preocupasse a poluição incomodasse isso nunca tinha sido de fato de direito estudado como um conteúdo realmente é intrínseco da sociedade né? e a partir de maio de 68 pequenos movimentos começam a surgir e o ecologismo foi um deles então caminhando nessa nossa linha os animais passam a estar aparecendo pra gente como sujeitos de valores né? sujeitos de direitos e o direito ambiental o direito animal começa a ser questionado e legislações começam a ser cobradas e os animais começam a aparecer de uma forma mais próxima ainda dos seres humanos né? é interessante a gente ver dentro da área da observação o que nós chamamos de animais carismáticos né? o que que seriam esses animais carismáticos? é bem o que o nome diz são animais que são escolhidos pra campanha de conservação é visando justamente esse apelo é bonitinho né? que eles têm porque veja essa imagem dos pandas eles são animais carismáticos e eles são animais muito bonitos normalmente esses animais carismáticos eles estão dentro do grupo dos mamíferos né? que são os animais que tem pelo são os animais que são mais próximos de nós seres humanos que nós também somos animais né? então animais não humanos é a força do hábito né? de falar mas nós também somos estamos dentro desse grupo animal e os animais carismáticos trazem sucesso pra essas campanhas alguns anos atrás a gente teve a campanha do Mico Leão Dourado que também é uma figura adorável né? e a campanha dele trouxe bastante sucesso porque ele era um animal carismático as pessoas se simpatizavam com aquela causa que iam ajudar tinham pena do animal né? e aí esse animal começa a surgir no momento em que as relações humanas transpassam né? essa ideia de relações humanas entram outros elementos não humanos nessas relações que precisam de cuidados éticos então se a gente tinha a ideia daquela premissa né? moral passa pro outro aquilo que você gostaria que fizessem a ti mesmo quando você insere elementos não humanos novos elementos nessa relação e os animais são um exemplo disso você não pode mais manter essa premissa né? então outros autores dentro desse campo da ética animal vão trazer novos princípios que seriam obrigatórios dos seres humanos com o princípio da responsabilidade né? o ser humano começa a passar a entender da forma como ele age vai refletir na vida desses outros animais também né? então a gente vai ter uma legislação sendo criada a gente vai tendo o entendimento da ecologia como algo necessário não só a ecologia como estudo na área da biologia das interações né? predação comensalismo mas a ecologia inserindo o ser humano pra dentro dessas relações a questão social pra dentro disso principalmente então essa outra foto eu sei que é uma foto muito triste né? da gente assistir é uma foto muito recente que tá aqui do nosso lado direito é uma anta né? que acabou falecendo devido a uma queimada do Pantanal agora há poucos dias atrás e isso mostra o papel dessa comoção que se teve e se ainda se tem né? porque não é um evento passado né? as queimadas continuam acontecendo no Pantanal em grande proporção e a comoção tem acontecido porque os seres humanos se movem com isso né? então é interessante a gente tentar trazendo um pouco disso porque teve momentos da nossa história que os animais eram vistos únicos e exclusivamente com poder utilitarista fosse pra defesa fosse pra alimentação fosse pro trabalho ele passou também por um momento que ele passa a ser visto com outros sentimentos de afeição de pena né? de cuidado mas pense bem eu tô eu tô criando aqui pra gente uma linha imaginária mas ela na verdade não é uma linha né? porque esses movimentos eles não são tão contínuos assim ainda lá na época antes de 1800 quando se tinha uma visão utilitarista dos animais ainda assim já existiam relativas muito grandes com os bichos principalmente com os cachorros cachorros de caça que ficavam dentro de casa então e outra coisa que é importante ressaltar é que cada sociedade tem uma relação diferenciada né? com isso as sociedades orientais tiveram um tipo de relação com seus animais nós aqui de sociedades ocidentais temos outro tipo de relação também e ainda assim dentro dessa nossa sociedade a gente tem as variações entre etnias indígenas que se relacionam de uma forma completamente diferente da gente com os animais pra começo de conversa pra eles não tem essa divisão né? os animais são todos representantes de um mesmo ente assim como os humanos então é um respeito diferente e e com isso eu quero dizer que que eu tô apresentando aqui de uma forma linear mas as relações mesmo na prática histórica não se deram assim mas pra ficar um jeito mais didático pedagógico pra gente acompanhar até os dias de hoje eu fiz esse esquema aqui então essa imagem da comoção dos animais que aqui já apresentam um valor intrínseco né? enquanto sujeitos de de direitos e causa essa comoção é como é que esses animais vão aparecendo na literatura né? a gente tem as fábulas dos animais que aparecem nesses textos como fábulas a gente tem os livros taxonômicos e ficcionais e a história dos animais de Aristóteles é um grande exemplo tá disponível na internet pra quem quiser procurar e ver esse livro tão marcante que usa um pouco da taxonomia primordial com elementos ficcionais porque o conhecimento que nós temos hoje vai sendo adquirido ele vai sendo acumulado e na época de Aristóteles isso ainda não existia obviamente então é interessante ver como ele vai ainda muito com tusmados ele foi muito assertivo nas suas anotações é interessante de ver como eu exentei também antes né? os bestiários da Idade Média também é um tipo de literatura que os animais estavam inseridos nisso os relatos da viagem do século XVI sobre o novo mundo né? onde os expedicionários eles relatavam como eram aquelas temas que eles estavam conhecendo e descobrindo invadindo né? porque aqui a gente entra no período da colonização então como eles o que que tinha naquelas terras que estavam sendo invadidas pelos colonizadores e eles escrevem aquilo em relatos de viagem cartas que tem que estar lá para 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 os impérios né? então a gente vai ter descrição dos animais descrição das paisagens e não obstante a isso ainda no século XVIII a gente tem ainda um pouco dessas viagens expedicionárias eu vou mostrar as fotos interessantes para vocês nos próximos slides e mas aqui os animais eles seguem aparecendo de uma forma científica nessa literatura né? então a gente vai ter os animais aparecendo na taxonomia então aquelas árvores botânicas de divisão né? o que que veio primeiro qual animal veio primeiro quais são os animais e de anatomia também porque os animais serviam muito para esses estudos de anatomia então os animais eram secados eles eram dissecados e através dessas práticas se obteve muito conhecimento sobre esses animais outra coisa que acontece ainda também que vai refletir muito na nossa relação com os animais são as classificações né? que eu falei para vocês um pouco da taxonomia mas a taxonomia biológica falando assim bem brevemente ela é basicamente isso é a classificação dos animais e nessa classificação o ser humano ele é colocado separado né? disso como sendo um ser superior e os outros animais e as plantas mais abaixo ainda né? como seres inferiores então aqui já reforça mais ainda essa classificação e isso vai influenciar no nosso comportamento aqui ó como eu falei para vocês ainda no século 19 finalzinho ali de 1870 e poucos a gente tem essas fotos bem interessantes de como eram essas expedições né? como esses animais começaram ou seguiram aparecendo na literatura como forma de relatos relatos dessas terras novas né? dessas terras que estavam sendo exploradas então a gente tem nessa ilustração aqui bem essa ideia do pesquisador tem o nome dele aqui que foi o Keder né? numa numa expedição que ele fez sentado ali na mesa é o pai dele que está fazendo anotações no caderno de campo né? e muitos desses cadernos de campo eles ficaram como registros né? como literatura e as primeiras vezes que aparecem esses animais tão exóticos e tão diferentes que estavam nessas terras novas aqui mais uma imagem também dessa época agora é outro outro material né? isso aqui foi de uma expedição realizada no século 19 pela Amazônia colonial ainda então aqui a gente tem seria uma região amazônica chamada antigamente de Ega ou Egar né? e hoje se chama de Tepé hoje né? como uma cidade era uma vila a região de Egar e hoje em dia a gente encontra uma cidade chamada de Tepé e é interessante essa representação né? nesse desenho do visitante indesejado né? que é um um jacaré que adentra ali né? acho que era uma espécie de dormitório né? dos seres humanos que estão incomodados com esse visitante indesejado e isso é algo que se repete até hoje né? porque diferentemente de um coala que nem é um animal que a gente encontraria aqui mas de um mico leão dourado as pessoas se sentem incomodadas com alguns animais também né? que eles trazem realmente perigo e jacarés crocodilos cobras vespas escorpiões são bons exemplos disso né? ninguém se sente muito à vontade na presença desses animais então a gente tem essa separação entre animalidade e humanidade como eu vim dizendo pra vocês ela foi se construindo ao longo dos séculos e ao longo das relações entre nós e os seres humanos os seres não humanos né? os animais não humanos isso reflete até hoje no nosso relacionamento com eles o que a gente tem no século 18 ainda quando eu falei lá que foi a consolidação da ciência moderna a gente tem essa consolidação da dicotomia entre o selvagem e o civilizado a dominação de nós humanos dominando os seres não humanos por considerarmos eles interiores né? nós sendo seres racionais e os demais seres como seres irracionais e essa 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 dicotomia essa separação entre natureza e cultura no século 19 no século 20 a gente já tem é um caminho um passo pra análise uma visão crítica dessa relação de dominação com os seres vivos não humanos né? com esses seres irracionais nós os consideramos assim né? ou pelo menos antigamente a gente considerava assim então a gente tem no século 19 no século 20 ferramentas que surgem pra essa visão crítica e a zooliteratura eu achei muito interessante essa expressão eu realmente não conhecia mas eu trouxe aqui a referência de vocês pra quem tiver interesse de atrás nesse termo ela se traz como uma ferramenta pra lutar por novas características nessa relação então a gente vai ter como eu falei pra vocês lá ainda em maio de 68 começa a se surgir o embrionário do ecologismo e ali já se começa a debater direito dos animais no século 20 século 21 é cada vez mais questionável né? os modelos experimentais pra experiências científicas pra uso de cosméticos a gente já viu quantas notícias e quantas campanhas contra o uso de animais nesse tipo de experimentos e os animais além de porque isso que eu tô falando pra vocês agora ainda é uma visão utilitarista desses animais mas a gente cada vez mais tá vendo como o animal tem o seu valor intrínseco fora da sua relação com os seres humanos então não é necessário que o animal tenha passe até algum valor dependendo da relação dele conosco relação de benefício nosso ele passa a ter por ele só por ele mesmo o valor intrínseco então vamos nos aproximar mais dessa ideia de Clarice dessa ideia dos animais na literatura a gente tem diversos escritores em diversas épocas que já traziam um pouco desses animais na literatura não como personagens em si mas ou histórias em si de animais mas como expressões de um povo brasileiro de uma relação desse tipo de uma literatura calcada nessas relações menores a gente poderia dizer assim eu trouxe alguns nomes aqui Graciliano Ramos Drummond de Andrade Manuel de Barros que ele usa muito da figura do animal como uma poesia e Clarice aí eu vou meter um pouquinho em Clarice aqui porque ela é o mote do projeto e com isso eu vou me encaminhando um pouco para encerrar a minha fala eu fui pesquisar um pouco sobre essa ideia dos animais em Clarice e os animais em Clarice assim como a gente já teve na semana passada da fala de Yasmin eles têm uma apresentação muito marcante nos escritos dela seja na literatura infantil na literatura juvenil e principalmente na literatura adulta claro sempre variando um pouco do teor porque Clarice usa literatura adulta e eu me referi mais a essa literatura porque nós teremos um encontro que a gente falará sobre a literatura infanto-juvenil de Clarice então eu vou me ater um pouco mais nessa nas obras mais voltadas para o público adulto enfim com caráter menos infantil o que que aparece em Clarice sempre a expressão dos animais seja como expressar a vontade reprimida a gente vai ver um pouquinho disso seja como uma força um ímpeto animal que desperta nas personagens dela então nos escritos a gente desses quatro autores que eu trago para vocês aqui a autoridade animal vai aparecer vai aparecer realmente com uma autoridade em comparação com o ser humano né e a Maria Esther Maciel que eu já tinha trazido para vocês a referência dela para o termo de zooliteratura ela vai dizer o seguinte tal esforço indica uma necessidade de aprender algo destes animais né quanto um desejo de recuperar nossa própria animalidade perdida o recado contra a qual foi sendo construído ao longo dos séculos um conceito humano e de humanidade lembrando pessoal que esses conceitos essas que nós estamos vendo aqui natureza e cultura animalidade humanidade são os construtos sociais são conceitos criados por nós seres humanos então nós fazemos essa diferenciação aí eu gostei dessa imagem né das galinhas porque as galinhas são animais que aparecem repetidamente na obra de Clarice mas não vou me atrever a falar nelas eu queria só chamar a atenção para uma fala que o Afonso Santana faz sobre os escritos de Clarice né ele vai dizer que os animais nas obras de Clarice a gente vai conseguir identificar nessa região filosófica da escrita dela essa identidade do eu ser humano e do animal enquanto o outro né mesmo quando ela está falando diretamente nos bichos ela vai usar o animal como a expressão da sua vontade das suas impressões e eu vou ler um trechinho de um de um pedaço uma passagem de uma obra dela que vai nos deixar isso bem claro então quando a gente estava vendo ali que os animais não humanos seriam seres irracionais instintivos e os humanos são os racionais então nesse sentido a Clarice vai trazer os animais como não dotados de culpa como não dotados de racionalidade então eles não podem ser culpados de seguirem seu instinto dos seus desejos dos seus prazeres isso a gente vê na literatura a literatura dela de forma é bem expressiva porque ela é aquela escritora do irracional do sentimental daquilo que é visceral nela e os animais apresentam essa potência também essa potência de vida essa não culpabilidade essa não culpabilidade isso é muito interessante tô cuidando do tempo aqui pessoal acho que já tô passando muito do tempo mas já tô eu queria antes de encerrar ler aqui pra vocês um relato de um pequeno trecho dela eu vou abrindo aqui o meu arquivo então é do texto Perto do Coração Selvagem eu vou ler aqui esse trechinho vou ler um pedaço de introdução e depois o trecho do livro primeiramente pode-se observar que a ideia de vigor e força ligada aos animais não humanos tem dois desdobramentos na obra na obra de Clarice né por um lado o narrador emprega a palavra animal para expressar a violência e a maldade do ser humano como exceto a seguir a natureza certeza de que dou para o mal pensava Joana o que seria então aquela sensação de força contida pronta para arrebentar de violência aquela sede de escorregá-la de olhos fechados inteira a segurança refletida de fera não era no mal apenas que alguém podia respirar sem medo aceitando o ar e os pulmões nem o prazer me daria tanto prazer quanto o mal pensava ela surpreendida sentia dentro de si um animal perfeito cheio de inconsequências de egoísmo e de vitalidade sim ela sentia dentro de si um animal perfeito repugnava-lhe deixar um dia esse animal por medo talvez da falta de estética ou receio de relação não, não repetia-se ela preciso não ter medo de criar o fundo do tudo possivelmente o animal repugnava-lhe porque ainda havia nela o desejo de agradar e de ser amada por alguém poderoso como a tia morta então esse trecho é tão interessante pra gente pensar o uso do animal como o animal que não se culpa como a ideia do selvagem do não civilizado e ela enquanto humano é o civilizado que tem que ter comportamentos que são de acordo que não afrontem a tia ou esse comportamento culto e achei muito interessante quis ensinar com esse pequeno trecho então pra isso vou passar a palavra pra Carmen e ela vai seguir um pouco nesse intuito de como é que a ecologia se mostra atualmente no nosso contemporâneo uma expressão tão viva e tão latente dentro das nossas relações e isso vai se refletir principalmente na formação dos professores e na literatura que vem como uma ferramenta tanto desses professores como pra se trabalhar essa temática também seja na sala de aula seja na universidade no comportamento individual então a ideia nossa foi um pouco essa de tentar casar fechar direitinho essa ideia de ecologia animais e clarice então com isso eu vou encerrar aqui a minha transmissão Rita muito obrigado que fala incrível que potência pra gente pensar a relação entre ecologia e literatura a gente está com algumas perguntas aqui já alguns comentários vocês podem mandar mais perguntas a gente faz essa segunda fala com a professora Carmen e em seguida a gente apresenta as questões que estão sendo postas e Rita volta pra gente conversar sobre elas tô vendo a participação a participação de muitas professoras da rede pública professoras e professores e isso está muito bacana o projeto é feito pra vocês pra que a gente possa ter um espaço pra dialogar sobre essas questões sejam todas e todos bem-vindos no início a gente falou um pouco sobre o projeto eu gostaria de retomar que ele é construído pelo grupo de estudos e pesquisas em educação e sustentabilidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco do qual a professora Carmen Farias é líder e agora ela vai falar um pouco pra nós sobre essa experiência da ecologia e literatura na formação de professores seja bem-vinda Carmen novamente obrigada Raí é um prazer estar aqui com vocês e poder também usufruir dessa dessa audição e né e esse vídeo em que a gente pode se conectar com Rita que fez uma explanação tão interessante mostrando como a história humana né ela é entrelaçada também com a história dos animais né então a gente pode sentir que essas relações mudam ao longo do tempo né que numa uma perspectiva num horizonte de longa duração essa história vai nos mostrando que as relações não são estáticas e que as formas de compreensão também que nós temos elas vão se diversificando vão variando no tempo e no espaço e agora a gente consegue olhar para todo esse contexto e se perguntar como é que isso vai conectar né com aquilo que a gente ensina né aquilo que nos faz professores e portanto como aqueles que tem uma influência muito grande sobre o que se ensina em termos de conteúdos mas também de atitudes não é então eu quero também como Rita fazer uma apresentação é a minha apresentação vai ser curta não é muito muito longa deixa eu só localizar aqui mas ajuda né a visualizar um pouco as questões que eu quero levantar para vocês imagino que vocês já estejam vendo né como dentro desse dessa plataforma a gente não sabe como está mas eu acredito que esteja funcionando com qualquer dificuldade eu aguardo que me avisem pelo pelo whatsapp bem ecologia literatura e formação de professores é o tema dessa nossa mesa né mas eu vou focar mais nessa relação que a gente vai fazer com a literatura dentro da sala de aula não sendo nós professores de literatura e não sendo também professores de língua portuguesa porque esses esses têm uma relação já de longa data com o ensino né da língua da literatura da linguagem e nós quando somos de outras áreas do ensino de ciências por exemplo no caso nosso das ciências biológicas a gente percebe que essa é uma dimensão muito pouco explorada mas que oferece pra gente um universo riquíssimo pra que a gente também contribua pra formação né de pessoas de professores de leitores na naquilo que é a formação global ou integral né do professor eu queria começar então com uma primeira citação de Michele Petit ela traz né nesse livro os jovens e a leitura uma reflexão que me interessa bastante que tá me interessando cada vez mais agora relacionada a leitura e ao letramento como forma de resistência né como forma de resistir as adversidades as dificuldades que nós todos encontramos na vida né então ela em particular tem um trabalho muito voltado para o que se chama de classes mais vulneráveis socialmente né grupos também de riscos pessoas que estão em situação de guerras refugiados então situações limites da existência e da vida e como a leitura e a literatura ela pode contribuir né para esse essa resistência à diversidade a essa forma de dar uma resposta né que tenha o espaço da produção do sentido né que venha fazer sentido para os sujeitos para as pessoas e com isso então também contribuir para a melhoria e para a qualidade de vida das pessoas mas o que ela traz né nesse pequeno livro e eu sintetizei aqui a ideia do contato né é algo mais ou menos assim a relação com a cultura escrita é um elemento essencial para o êxito escolar é mesmo a chave de tudo o bloqueio dos rapazes em relação à leitura é uma questão fundamental que condiciona seu acesso aos estudos mas também sua relação com a política os que ultrapassam esse bloqueio fazem graças ao encontro feliz com um professor ou com uma garota ou eu acrescentaria com uma bibliotecária então esse trecho ele ele me me chamou muita atenção na medida que essa relação com a política essa relação com a vida na sociedade com as relações que nós estabelecemos uns com os outros e claro com os não humanos também ela é mediada ela é sempre atravessada não é nem só mediada mas ela é transpassada atravessada pela cultura e a cultura escrita o que acontece com um estudante na nossa escola quando ele não tem uma boa relação com a escrita é evidente que quando isso acontece muitas muitas outras problemáticas vão sendo acarretadas não é e aqui também a ideia da bibliotecária aquela professora que na nossa realidade ela se encarrega dessa função tão importante de estar apresentando a leitura os livros mediando essa leitura e aí a pergunta que nos mobiliza nesse encontro é o que a literatura tem a ver com a ecologia eu sou uma professora de um curso de ciências biológicas licenciatura em ciências biológicas e venho de uma área das humanidades ligada às discussões de direitos né não necessariamente de uma área científica biológica e dentro do meu trabalho da minha experiência como docente essa junção da literatura fez com a ecologia fez sentido durante uma disciplina chamada prática de ecologia e vai ser sobre essa um pouco sobre o que eu venho aprendendo dentro dessa disciplina é que que procura inserir elementos dos estudos ecológicos da educação ambiental com as práticas docentes é que eu quero trazer então essa ideia da literatura trazida então para o campo da criação literária a ecologia ela amplia muito seus sentidos né visto que provém de algo que nunca se esgota a linguagem e a imaginação no texto literário é liberada energia para o leitor ampliar seu horizonte imaginativo e percepção do mundo por meio da literatura são ativadas sensibilidades estabelecem diálogos produzem-se interpretações e sentimentos que contribuem para percebermos mais a vida fora e dentro de nós essa potência que a literatura tem de nos colocar em contato com outros mundos outras imaginações outras realidades e com a nossa realidade também com o nosso mundo ele potencializa demais a ecologia porque a ecologia como Rita vinha falando ela se ampliou enormemente ao longo do século XX ela saiu do que era uma abordagem científica sistemática técnica para ganhar o mundo para ganhar as vozes para incorporar uma ecologia que é muito mais do que uma natureza sem os humanos é uma ecologia com humanos dentro com certeza mas agora não só com humanos também com artefatos tecnológicos com a crise política que vivemos ou a crise ecológica que vivemos então todas as problemáticas as dores sofrimentos também hoje fazem parte da nossa relação numa perspectiva ecológica quem nós somos hoje depende das relações que nós estabelecemos com esse mundo e uma perspectiva ecológica é uma perspectiva que não ignora as muitas interdependências e relações no mundo da vida e claro que a literatura se vale disso que é a linguagem a linguagem integra a experiência de compreensão do mundo porém não a linguagem objetivadora explicativa onde os sentidos são fixados previamente mas sim a linguagem como possibilidade de conferir significação ao mundo e por meio da qual a produção de sentido se expressa como diálogo e interpretação é essa potência que a literatura traz de nos conferir espaço para uma significação pessoal desse mundo e dessa realidade que me interessa então conversar com vocês a respeito o que cabe num livro em um determinado encontro com professores aqui da rede municipal eu queria expressar o quanto a escrita e a leitura ela pode ser um campo aberto de possibilidades então essa expressão tudo cabe num livro né é porque dentro de um livro ou dentro da expressão humana nada precisa necessariamente ficar de fora as coisas estão muito interligadas e a linguagem literária diferente de uma linguagem extremamente acadêmica objetivadora né ela permite que esses esses fios que reúnem as coisas no mundo da vida consigam então aparecer consigam finalmente ganhar sentido então eu vou citar esse trecho da professora Isabel Cristina de Moura Carvalho uma grande amiga nossa que ela escreve assim os aspectos tomados isoladamente pelas disciplinas estão permanentemente relacionados como fios de um só tecido ao puxar apenas um fio tratando como fato único e isolado cada área especializada do conhecimento não apenas perde a visão do conjunto como pode esgarçar irremediavelmente essa trama onde tudo está entrelaçado com isso a multiplicidade das camadas de significados que constituem a realidade é traduzida em fatos chapados vistos de uma única perspectiva então vejam que essa multiplicidade de significados essa multiplicidade que é a realidade ela ganha um espaço de trama né ela ganha a possibilidade de se mostrar por uma escrita literária é impossível dentro de uma escrita literária se separar o que é razão do que é emoção quando a gente separa é para fins puramente analíticos no geral essas coisas elas vêm entrelaçadas porque para compor uma história para compor uma trama para compor um romance para se narrar fazer uma narrativa o sujeito está ali presente inteiro naquela naquela produção quando a gente vê uma imagem dessas quanta coisa nos vem à cabeça quantos fios dessa realidade estão ligadas no mires mi pobreza mires mi esforzo quanta coisa está sendo dita nessa frase não me resuma a minha pobreza veja outras coisas eu acho que um esforço nosso como docentes é o tempo inteiro ajudar exercitar e ajudar outros também a exercitarem esse olhar do mundo que integra que junta aquelas peças que foram separadas pelas disciplinas que perceba o real na sua complexidade e na sua trama que não veja apenas um aspecto mas procure e indague por outros faça perguntas e essa imagem tem muito a ver com o trabalho que a gente vem fazendo dentro do grupo de pesquisa que é o GEPES o grupo de estudo e pesquisa em educação e sustentabilidade e que hoje então está participando junto com essa gerência linda de formação de leitores e educação ambiental de pensar de que modo a leitura a leitura de Clarice e no futuro outras leituras também podem ser potências para nos ajudar a olhar para esse real com o máximo de abrangência e com o olhar curioso aquele olhar que Clarice nos ensina até quando a gente lê a obra dela então um pouco dessa experiência nossa com essa disciplina específica chamada prática de ecologia dentro do curso de licenciatura em ciências biológicas a gente produz um contexto de trabalho com os alunos que envolve leitura e escrita de crônicas o que eu poderia chamar de leitura e a escrita autoral na vivência na vivência de uma disciplina curricular porque uma disciplina curricular ela é um espaço a ser preenchido e a gente preenche ela com o que a gente considera que é o mais necessário o mais importante o que que hoje a gente tem colocado dentro então desse espaço que é a disciplina a leitura como construção de sentido como auxílio para elaborar questões da própria existência porque nessa essa leitura possibilita a leitura possibilita que você tenha identificações que você faça identificações que você busque dar sentido a coisas que podem ser muito sem sentido a leitura a leitura a leitura também te dá está dentro de um tempo que é o tempo do pensamento é o tempo da reflexão a gente não lê como vê um vídeo a gente não lê como assiste uma peça de teatro a gente não lê como quem assiste televisão a leitura tem um ritmo tem uma cadência que é individual porque ela vai ela precisa seguir esse caminho de construção de sentido para que aquela leitura de fato me mantenha capturada por outro lado escrever ele não é um processo passivo ele não é um processo como dizem muitas vezes teórico pelo contrário ele é ativo e ele é criativo e ele entra exatamente como um processo muito importante na contemporaneidade de aprendizagens cognitivas e afetivas escrever também demanda um tempo próprio e escrever demanda uma relação nossa com aquilo que a gente fala com aquilo que a gente escreve que relação eu tenho com isso que eu escrevo com o tema que me ocupa às vezes a escrita na escola na universidade se resume a relatórios se resume a relatar algo o mais objetivamente possível como se fosse possível a gente escrever de um modo universal e de um modo completamente objetivo sem aparecer quase sem aparecer quando a gente pensa aqui agora nessa escrita literária e nessa leitura literária é procurando criar aí um berço para que outras possibilidades apareçam para que outras escritas apareçam para que as pessoas possam também se reconhecer como formuladoras como elaboradoras de pensamentos tem um tempo de uma reflexão que está cada vez mais escassa nesse nosso cotidiano corrido nessa vida em que a própria subsistência se torna tão urgente e manter o trabalho o trabalho se tornou um mercado de trabalho e não um mundo criativo do trabalho e aí a gente não consegue levar para a escola construir na escola um outro espaço que seja um espaço de de reelaborações do próprio sujeito para que ele se identifique para que ele construa sua identidade essa identidade acaba se tornando hoje uma identidade muito solitária as pessoas se sentem muito solitárias e a leitura escrita a meu ver eu intuo né possibilita uma ponte para essas elaborações né com o mundo então por isso que as nossas abordagens elas tem o cotidiano como foco o cotidiano como fonte interminável de vivências e relações ecológicas como o mundo o outro e consigo próprio esse aspecto do cotidiano tem sido bastante marcante na nossa disciplina porque a ecologia é uma ecologia sempre do cotidiano sim eu preciso como um professor de ciências e biologia conhecer mais profundamente os aspectos da minha ciência não desconsideramos isso e por isso que a gente valoriza tanto o conjunto das disciplinas que compõem o currículo mas o espaço da prática de ecologia é o espaço de olhar para esse cotidiano e dizer eu Carmen que consigo compreender ou que estou buscando compreender a ciência ecológica ou a ciência biológica como é que eu faço isso ter sentido para mim e como é que eu poderia ajudar outros construírem sentido para elas como é que eu digo com as minhas palavras como é que eu expresso como é que eu construo caminhos de comunicação desse cotidiano interpretado agora por registros de uma visão ecológica abrangente relacional e aí uma ferramenta que a gente tem é a observação observar capturar o presente o sentimento que nos desperta o real mas também ficcionar e deixar-se levar pela imaginação quando a gente entra em contato com uma leitura de um conto de Clarice Linspector por exemplo a gente vê o que uma uma pessoa que totalmente capturada pelo seu cotidiano com um pensamento muito arbusto com uma condição muito observadora uma atitude de indagação e claro tem ali uma genialidade literária né mas é importante que essa atitude da observação do olhar do levar a sério o que você sente o que você vê seja considerada dentro das nossas práticas educativas para que esse mundo concreto tenha um sentido ganhe um sentido e a gente não se sinta como os muitos jovens se sentem né como que flutuando sendo levados por ondas de baits né então nosso trabalho tem sido no caminho de uma produção autoral escrita de livros artesanais por conta disso a gente criou em 2018 uma que a gente chama de uma editora cartoneira uma editora que publica livros feitos por pessoas que gostam de escrever ou que escrevem dentro de um contexto educativo didático como o nosso caso é a disciplina de prática de ecologia em que a gente constrói crônicas contos ou outras narrativas inspirados sempre por por temáticas nas quais nós estamos de algum modo envolvidos e procuramos fazer então é desses momentos artesanais né de escrita de narrativa de leitura de compartilhamento e das oficinas também de construção de confecção do livro momentos de socialização momentos de estar junto né a nossa inspiração é o movimento cartoneiro e falar dele exigiria mais tempo um movimento que usa o papelão que usa o material de baixo custo que coloca novamente né no ciclo da edição aquilo que poderia ser descartado então o movimento cartoneiro tem muito a ver com essa necessidade que a gente estava falando no começo né de de buscar um sentido para os problemas e para as crises que nós vivemos um engajamento tal que seja transformador de algum modo porque esse movimento surge em 2003 na Argentina num momento de uma crise econômica muito grande e eu diria que momentos de crise tal como nós também estamos vivendo agora que é uma de crise sanitária ecológica econômica política são momentos também de se buscar caminhos alternativos de se buscar novos encontros ou ressignificar os velhos encontros né é esse movimento ele surge para produzir mais do que livros produzir artefatos culturais que que renovem perspectivas sobre o mundo então um dos dos fundadores desse da primeira editora né Luísa Cartoneira ele diz que enquanto o sistema lhes dava pobreza lhes dava miséria lhes dava falta de alternativas e de emprego eles lhe lhe devolviam livros né tem algo de romântico nisso mas tem algo também de muito pragmático que é o fazer o construir o valorizar o que se é e o que se tem o que se pode fazer então aqui tem o exemplo de uma oficina né que é uma oficina acho que se eu não me engano da Mariposa Cartoneira um livro cartoneiro o pequeno príncipe em francês que foi editado por uma cartoneira francesa e aqui as lombadas também de livros nossos né feitos na própria Olho da Água Cartoneira que é essa editora ligada a Rural e essa é a nossa Lô Bem há oito anos que a gente trabalha com essa produção de contos e crônicas dentro da disciplina com os alunos de licenciatura e a gente vai percebendo o quanto esse espaço que se abre com a literatura dentro da formação técnico-científica e pedagógica que eles recebem ajuda também a a reconectar aspectos estéticos éticos políticos a essa ação né de de se formar professor e já trabalhamos com várias temáticas às vezes com temáticas abertas com problemáticas também levantadas dentro do do espaço onde a gente convive mas esse semestre nós trabalhamos a relação humano-animal tomando né o convite da própria gerência de formação de leitores e educação ambiental da Prefeitura do Recife para o nosso contexto esse tema foi trabalhado com uma turma de 34 alunos e eles produziram crônicas e contos motivados pela leitura de alguns contos de Clarice e também de crônicas de outros autores que já tem uma produção na área ambiental e aí a gente vê que essa disciplina que vai também se modificando ao longo do tempo a gente trabalhou muito com temáticas ecológicas em que a gente buscava ampliar aquele viés registro do puramente biológico da ecologia para um registro socioambiental ampliar os sentidos da ecologia mostrar que existem muitas ecologias né no nosso entorno que a ecologia comporta uma linguagem também de luta de direitos de relações sociais mas os contos e as crônicas de Clarice trazidas esse semestre ele nos permite mais além né nos permite pensar a relação de outra idade que se tem com o animal e gostei que Rita também trouxe essa outra idade da natureza aquela que nos interpela ela nos interpela justamente porque ela é um outro ela nos revela a outra a face que nós não podemos ver né a dimensão ética deflagrada nas relações cotidianas interespecíficas então esses alunos esses professores de informação eles foram convidados a olhar para suas próprias relações com os animais as diversas relações que podem ser feitas dentro que se realizam tanto dentro do campo da da própria pesquisa da universidade quanto no seu cotidiano da casa do bairro ou de uma problemática nacional ou global como é o problema dos incêndios né criminosos né de uma política que mata ao invés de promover a vida eles são convidados a escrever sobre temas envolvendo animais e a gente então construiu um livro bastante rico em que se consegue abranger aí um conjunto muito grande de experiências e vivências desses alunos com as temáticas relacionadas aos animais e também o que me parece muito interessante é fazer revelar para alguns o quanto eles são autores o quanto eles podem escrever também que o professor não apenas repete ou reúne materiais né de outros se ele se sentir convidado motivado ele escreve ele produz seu próprio material e quando ele faz isso existe uma riqueza muito grande porque ele compartilha de um universo de significação com seus alunos que dificilmente um outro autor poderia compartilhar e aí a gente vê quando um professor se torna autor também como esse material ele tem uma pertinência ele tem um lugar ele tem um pertencimento que supera e muito outros materiais quando não a ausência de outros materiais didáticos demandaria de fato esse processo de criação autoral do próprio professor já trabalhei por exemplo em contextos em que as temáticas ecológicas eram tão particulares que não se encontrava muitas vezes nem material técnico científico sobre aquela realidade e são aí nós os professores aqueles convidados né a escrever junto com os nossos alunos essas narrativas e esses conhecimentos queria fechar então minha fala com essa foto que foi um encontro nosso com os professores da gerência de formação de leitores e educação ambiental eles estão mostrando livros que eles fizeram nessa oficina e são capas de livros né provavelmente esses conteúdos haviam sido feitos e ali nós temos também alguns dos nossos participantes do grupo né a Renata e o Vinícius que foram os mediadores da oficina né então que essa alegria desse contato com o livro né seja compartilhada seja multiplicada por cada mediador que se sensibiliza com o tema de Clarice Animais e Livros era isso e aí eu volto e devolvo pro Raí a palavra de Clarice Obrigado. Gente, eu tô falando há algum tempo com o meu microfone desligado, desculpa. Gente, eu tava falando que eu fui aluno dessa disciplina e é muito interessante esse trabalho. Tanto que eu disse na minha fala aqui com o microfone desligado que eu não tava sabendo nem como voltar. E é isso, é real, esse é o sentimento mesmo de quando a gente faz com aprendizagem engajada. Isso torna uma comunidade de aprendizagem muito diferente. E a experiência que a gente tem com a prática de ecologia é muito disso mesmo, assim. Nós temos algumas perguntas e quem ainda tem alguma pergunta pra fazer pode colocar aqui também. que nós vamos colocar na tela para que as nossas convidadas respondam. Obrigado pela participação de vocês que estão aqui falando. Procurando as perguntas. Professoras... Opa! Vocês conseguem me ouvir? Voltou. Thelma diz pra gente, né, é triste constatar aceitos de beleza e de valor financeiro são usados para animais e vegetais, cachorro de raça e vira-lata, cachorro de raça não definida, por exemplo. E aí ela segue. Será que com educação, cultura e literatura, esse comportamento humano pode ser minimizado mais rapidamente? Rita? Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo. Aí tem que me liberar, então. Agora, ok. Eu? Então, aqui, respondendo pra Thelma, é... É uma pergunta... Que eu acho que precisa de um tempo, né, pra ser respondida, assim. Eu acho que a gente tá num momento de transição, talvez, com essa inserção da ecologia como um valor que tá repercutindo nos mais diversas esferas, e não mais só na biologia, então, tem uma sensibilidade que tá sendo expressa nisso. Mas é uma pergunta difícil, né, é uma pergunta interessante. Eu acho que sempre a educação, sempre a cultura e sempre a literatura podem minimizar qualquer comportamento que é repreensivo, né, ou que é desumano, ou que é cruel. Eu acho que são ferramentas muito potentes pra uma expansão de mente, pra uma condição de se colocar no lugar do outro, né, na empatia desses seres não humanos, né. E a natureza como um todo, né, porque também é um elemento que aparece como um sujeito de direitos, né, atualmente. Então, comportamentos dos humanos, para seres não humanos, não só para tolerar, com certeza, a educação, a cultura e a literatura são uma ferramenta muito poderosa pra se atingir esse ideal, né. Eu acho que era isso. Não sei, cara, mas isso quer complementar com alguma coisa. Eu concordo, Rita. Sem dúvida, sem educação a gente não vai andar, né, não vai mudar a cultura, né, mas essas coisas, elas são muito... Elas funcionam de um jeito que não é linear, né, não é... Exatamente. Mas isso resulta naquilo. Existem problemas que estão dados, são muito estruturais da nossa sociedade, que precisam também ser enfrentados. Quando a gente fala, por exemplo, da questão animal, é evidente que a gente se deflagra com problemas e com questões que estão ligadas também à pobreza, à falta de acesso aos bens essenciais para uma vida digna, né. Então, qual é o lugar do animal numa sociedade tão desigual? Em que os humanos, nem todos os humanos gozam de direitos também. Então, existe tantas desigualdades e existe uma perversidade aí desse sistema, né, que divide essas classes, né, em que as classes, elas são tão díspares. E a gente também vive, às vezes, de uma forma até normalizante dessas relações, em que nos indaga demais. E aí a gente precisa pensar que é dentro dessa complexidade que a gente também vai lidar com a questão animal, né, com a questão da natureza, da educação ambiental. A educação ambiental não é algo para se tratar depois que tudo está resolvido socialmente, mas ela vai ter que ser pensada junto, porque talvez as causas sejam muito próximas. As causas que fazem o... Opa! As causas que levam a uma dominação humana sobre o animal, talvez seja muito parecida com a causa que leva a dominação do humano sobre o outro humano. Então, a gente vai pensar aí a questão da mulher, a questão da... Culturas que são extremamente dominadas, né, e dominadoras, outras dominadoras, e a gente vai precisar estar sempre considerando esse contexto onde as coisas estão acontecendo. E aí, claro, educação, cultura e literatura amplia esse horizonte, né, quando a gente... Se eu estou imersa naquela vida de muita... De uma rigidez de pensamento, vamos pensar aqui, né, em que o animal não tem valor nenhum, a criança não tem valor nenhum, o idoso não tem valor nenhum, é evidente que eu preciso de uma janela para olhar outra coisa, para ver outra coisa, né, e por essa... E essa janela para nós tem sido a literatura também, né, Porque ela permite que eu pense em outras, imagine em outros possíveis, outros universos, outras relações. Senão eu posso me manter ali dentro de um certo tradicionalismo, de uma cultura, sem poder ampliar o olhar, né. Mas temos mais perguntas, né, Raí? Temos sim. A próxima pergunta, a Maria Luísa fez o fim da fala da Rita, aí eu acho que dá para ser comentado mais um pouco. Obrigada. Ah, a Maria Luísa traz a questão da sala de aula, né. Então, Maria Luísa, eu entendo justamente, né, que a literatura, ela já é interdisciplinar em sua natureza, porque uma narrativa, ela não pertence a uma disciplina, é uma narrativa sobre a vida, uma narrativa sobre o real, sobre uma situação, ou até ficcional, ela não pertence a uma disciplina. Se a gente disser que isso é da literatura, enquanto campo acadêmico, a gente está restringindo demais o potencial disso. Ele é... porque a literatura é muito mais que o campo acadêmico, né. A literatura é vida, faz parte da vida da gente, é cultura humana. Então, o que eu acho que a gente consegue fazer com ter, numa sala de aula, quando a gente trabalha um texto, ou considera também a natureza, o espaço, as situações como textos, é dar esse espaço para essa interpretação, para esse olhar crítico, para esse sujeito aparecer, para essa autonomia de pensamento também aparecer. Porque o texto, quando é um texto autoral, ele... e ele é sobre o real, ele sempre vai ser interdisciplinar. Eu acho que Rita pode complementar, né, também. Eu acho que é isso mesmo, como eu disse, é essa potência, né, que cabe dentro de uma obra de arte, de um conto, de uma literatura, de nos tirar das nossas bases, né, conceituais, estabilizadas, e nos levar a expandir um pensamento para essas novas sensibilidades, né, para entender esse outro, né, poder ver esse outro lado e reconhecer também como algo que compõe a sociedade como um todo, né. E eu acho que é um desafio também para o professor na sala de aula, é conseguir isso devido à especialização do nosso conhecimento, né, que está lá fechado nas suas caixinhas, e é um desafio para o professor conseguir abrir essas caixas, né, fazer o aluno pensar fora dessas caixas, e conseguir relacionar todas essas relações, né, dos seres humanos com animais, com a sociedade, a ecologia, o desmatamento, a morte dos animais, na construção de um texto seu, né. Como tu já disseste, pode tanto do formato de uma escrita, de um curso de biologia, por exemplo, como é o caso, né, da prática de ecologia. Então, que desafio romper já esse vício formativo, que é descrever um paper, né, descrever um artigo, naquele formato padrão, sem sentimento, né, sem cores, sem emoção, e você pode colocar num papel as suas memórias, as suas lembranças, eu também fui professora dessa disciplina, né, Carmen, em dois momentos, também tive o prazer de conduzir essa construção de um livro, Artoneer 2, na verdade. Então, quando os alunos entendem que aquilo que eles carregam dentro deles têm um papel, têm um potencial de ser escrito de uma forma encantadora, de uma forma crítica, de uma forma de um posicionamento político, inclusive, né, que uma crônica pode ter. Eles se libertam um pouco desse, essa neutralidade científica, né, e eles conseguem se pôr nessa escrita e conseguem enxergar todas essas relações de uma forma mais articulada, como se fosse realmente, como a Isabel disse, né, naquela frase, na tua apresentação, Carmen, é esse fio emaranhado, né, que, na verdade, a gente puxa o fio para estudar e compreender de uma forma melhor, mas, na verdade, as coisas no mundo real não funcionam assim, né, elas são interligadas, elas são dependentes, elas estão relacionadas, então, acho que esse é o desafio em sala de aula, de conseguir trabalhar essas questões para além do que de fato já está dado, né, mais uma visão crítica e, sabe, até de mudança de pensamento, de ampliação de postura, enfim, espero poder ter contribuído nessa pergunta da Maria Luíza. Opa! Eu não saberia responder, Adilza. Se Clarice usou figuras dos animais de forma terapêutica, de suas frustrações e dores vivenciadas, eu não sou uma pessoa indicada para responder, mas eu gostaria de usar a tua pergunta só para dizer o que eu penso, né, que, na minha experiência com a leitura e com a escrita, eu acho que ela tem, muitas vezes, um caráter terapêutico. Ela pode ser terapêutica. Na entrevista, essa entrevista da Clarice, que circula muito no YouTube, ele pergunta, o entrevistador pergunta para ela o que ela faz quando não está escrevendo? Alguma coisa do tipo. E ela diz assim, quando eu não escrevo, eu estou morta. Então, a escrita para ela, e não é uma escrita qualquer, é a escrita dessa vida, dessa vida intensa, dessa vida vivida. Essa escrita, com certeza, nessa resposta dela, indica aí que tem algo de renovador, de recuperador, né, então, na minha perspectiva, essa literatura que permite a existência, que permite a entrada da existência, como toda boa literatura sempre permite, né, é o humano que está ali com questão e com as suas dores, enfim, e seus amores, eu arriscaria que deve ter alguma ligação, mas jamais afirmaria isso com relação à Clarice e os animais. A Dilsa, eu também não me atreveria a responder de forma direta essa pergunta, mas eu acho que, eu posso falar com a minha percepção, né, das minhas leituras também, dos estudos que eu tenho lido sobre os trabalhos dela, e eu acho, acho que sim, acho que seria uma coisa muito viável que ela expressasse no uso dessas figuras animais, algumas frustrações, inclusive, eu acho, essa ideia de dela ter que ser, ou das personagens dela, melhor falando, muitas das personagens femininas têm que ter um comportamento mais politicamente correto, né, ou tem que ter algum domínio do marido, ou naquele trecho que eu li da própria tia, né, que não pode se comportar de determinada maneira porque vai estar desagradando, ela usa esses animais como figuras para expressar esse lado irracional, né, e ela gosta de usar essas figuras animais, porque os animais, eles não precisam ter culpa em sentir prazer, eles não precisam ter culpa em comportamentos violentos, que em certos momentos do texto, tudo o que ela quer é poder expressar essa violência como um animal, né, e sem se sentir culpada. Então, eu acho que sim, acho que talvez ela fizesse isso mesmo, né, para tentar trabalhar essas frustrações de vida nas suas escritas. Então, a gente está recebendo aqui um comentário, né, é um caminho longo, é um caminho contínuo, eu acho que esse comentário já vai indicando o final da nossa live, né, de que muitas perguntas a gente guarda, a gente leva aí para outros momentos, outras reflexões, e agora contigo, Raíl. Isso. As outras questões aqui são os comentários, então, fiquei muito feliz com o convite, né, eu acho que é a primeira vez que a gente falou sobre Clarice e os bichos numa conversa sobre como seria o projeto, eu me lembrei logo da galinha, de uma galinha, dos laços de família, e foi muito forte isso, porque eu fui descobrindo outros bichos e outras relações entre humano e não humano na literatura de Clarice, e eu, para hoje, a tarde foi riquíssima também, assim como foi a outra, fica o convite para as pessoas participarem, para que as pessoas conheçam a Olho d'Água Cartoneira, nós estamos nas redes sociais, o jeps, o .frpe, nós também estamos no Instagram, conheçam os nossos projetos, algumas pessoas comentaram sobre a parceria entre a gerência, o jeps e a Olho d'Água, acho que é uma parceria que só tem a brotar, muitas coisas bacanas, foi muito interessante, esse projeto tem sido incrível. O Sandro fez uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode responder uma última pergunta para que vocês possam fazer as considerações finais. Pode ser? Pode ser. Começar, Rita? Carmen e Rita, como vocês... Como o processo da leitura da Clarice e os bichos afetou a sua significação docente? O meu caso, eu acho que continua afetando, porque também tem sido uma descoberta para mim. A cada nova palestra que eu escuto sobre ela, ou pesquisas que eu faço sobre ela, eu acho que eu vou aumentando isso dentro de mim, e o que eu posso dizer também, Sandro, o que aumentou um pouco a minha visão enquanto docente, foi especificamente essa literatura cartoneira e as oficinas, sabe? Elas trouxeram para mim também uma expansão nesse sentido. E quando a Clarice entrou nessa questão, para mim fez todo o sentido do mundo, né? estar unindo essa arte da literatura de Clarice com essa outra arte, essa espécie estética que é essa inserção, essa preocupação com o ambiente enquanto expressão do bom e do belo, né? E eu acho que os animais, eles estão muito representativos nesse sentido, né? de expressar sentimentos humanos perdidos nessa questão da animalidade. Então, eu estou gostando muito de estar mergulhando nesse universo. É, Sandra, eu também acho que a tua pergunta é uma pergunta importante porque eu diria assim que não só Clarice e os bichos afetam a minha significação docente, mas todo esse processo de estar enveredando pelos estudos de como que a escrita, como que a leitura afeta a vida da gente, afeta a vida de nós professores e alunos, né? E o encontro com Clarice é um desses encontros que você não sai igual, né? Você depois de ler os bichos, de ler A Morte da Baleia, a Ovo e a Galinha, você não sai igual dessa leitura. Algo fica, né? Vem que martelando para em outro momento aparecer de um outro jeito. Então, eu cada vez mais estou convencida, assim, de que a outra metade de docência que me falta na vida, eu quero me dedicar a isso, a me deixar ser afetada pelas escritas dos grandes autores, mas também dos meus alunos, a ser afetada por aquilo que eles trazem, que eles dizem, que eles elaboram. Porque quando eles elaboram, eu fico feliz. Quando eu vejo uma crônica bonita, um conto, aquilo emociona, porque tu diz assim, poxa, ele não me devolveu o que eu dei para ele. ele simplesmente, ele criou algo, ele foi além, né? Ele elaborou e que siga a jornada dele, né? Então, eu acho que a gente ganha bastante, assim, quando a gente entra em contato com a literatura, com a arte, com a criação, como forma de educação, como forma de ensino-aprendizagem. Agora eu deixo um espaço aberto para que vocês possam fazer as considerações finais, que a gente se encontre na próxima semana, no mesmo horário, aqui no canal. Acompanhe a programação. Jânico falou que quer participar de uma oficina cartoneira com a gente. A próxima será online, já está convidada, está dentro da nossa programação, mas em breve, quando a gente puder retomar, ela é a nossa convidada, e vocês todas são convidadas para participarem das nossas oficinas cartoneiras. Carmen, Rita. Eu queria agradecer mais uma vez por passar essa tarde com vocês. Muito obrigada por terem me inserido nesse mundo de Clarice também, eu estou muito feliz com isso, estou à disposição, porque for necessário, se a gente quiser falar mais sobre isso, é muito bom estar próximo de professoras e professores, e eu estou à disposição, um que puder contribuir, podem contar comigo. E sigam acompanhando o projeto, que a gente ainda vai ter coisas muito, muito interessantes. eu também quero agradecer a cada um de vocês que participou aqui desse momento, deixou seu comentário, ou simplesmente assistiu, agradecer a essa equipe, a esse grupo das professoras da gerência de formação de leitores e educação ambiental, a cada um desses membros dos GEPs, que são os amores, o pessoal do projeto de extensão, que faz essas coisas acontecerem e acho que está ficando muito bonito tudo que vem aparecendo, tudo que vem sendo produzido, e dizer que o projeto é construído coletivamente aqui, quanto mais pessoas se sentirem habilitadas, interessadas, disponíveis para discutir esse assunto, a gente está à disposição, eu estou à disposição e fico muito grata com esses momentos. Canal, Instagram, isso nos dá um feedback, do quanto também a gente está conseguindo alcançar em termos de conversa e de diálogo. Valeu. Valeu, muito obrigado a todos. Vamos dar tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Obrigado.